Música Música Física, Física, Física Física, Física 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 Música Música Abidjan City From Pumasi To Ajame Abidjan City 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música 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 Xuxu, xuxu, xuxu Mais quem é fula bem lá? Ba-ba-ba-da-da-da Ba-ba-ba-da-da-da Fula bom bem, bumbá Ah xuxu Ei, 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 ahona Ei, ei, ahona Juxu e de kumbé-dolo-wa Ei, kumbé-dolo, kumbé-dolo Juxu e de muna bobe-wa Ei, ei Juxu e de kumbé-dolo-wa Ei, ei, ahona Ei, ei, ahona Juxu e de kumbé-dolo-wa Ei, ei, ei Juxu e de muna e lé-dolo-wa Ei, ei Juxu e de kumbé-dolo-wa Ei, ei, ahona Juxu e de muna bobe-wa Ei, ei, ei Juxu e de kumbé-dolo-wa 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 Pico! Mole, no macho zona Mole, no macho zona Pindo Mole, no macho zona Mole, no macho zona Pindo Corre a bola e tosola Corre a bola e tosola Me, no Corre a bola e tosola Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.